Ana Maria de Souza, uma doce mulher, nasceu em Paulo Jacinto, mas logo cedo chegou em Arapiraca, indo morar na Lagoa das Varas, nas proximidades do Lago da Perucaba. Depois, muda-se para a Rua São Pedro, no arruado de casas do vereador Domínios Vital, no Alto do Cruzeiro. Logo, muda-se para o sítio Mangabeira, em uma propriedade adquirida do casal José Ferreira e Maria Ferreira. É uma comunidade encantadora, sedutora, presa numa estética do passado, porém, beirando a interferência modernista da evolução da fase temporal. O ambiente em que ela vive, desde que mudou-se, é um estímulo natural que exala amor e felicidade. Batalhou no ar do trabalho na roça. O deleite nas brincadeiras investiu parte de sua infância na busca do saber na escola da vida. Mestra implacável. Casou-se ainda na juventude. Constituiu família e prosseguiu trabalhando em casa e nos roçados, dando desta forma sua contribuição para o desenvolvimento da terra de suas vivências. Vem logrando êxito em sua vida discreta e bem produtiva. É exemplarmente prova de esforço, bravura de uma imaculada existência em prol da sua redoma familiar. E, por consequência, ao espantoso e lindo crescimento de Arapiraca. Ela detém a beleza das flores nativas. Tão simples e tão charmosas, ambas desempenham com seus adornos o belo da existência. Seu olhar sensível e reflexivo é uma moldura do conhecimento clareada pelo farol do tempo e da própria evolução do saber, sendo poética em sua visão de compreensão das mudanças impostas pelos anos trilhados. Esposa, mãe, agricultora, vendedora de carne no primeiro mercado público que era situado na Praça Manoel André, ela representa uma vida faustosa na simplicidade e, remessivelmente, Ana Maria de Souza tornou-se uma das raízes de Arapiraca.